Música Essa exposição, alguma versão do que aconteceu, foi uma exposição que a gente refletiu muito sobre o que é contar histórias. Uma história que a gente conta nunca é da gente, sempre alguém que se identifica com alguém que já teve uma vivência parecida. Nossa história sempre faz parte um pouco da história das outras pessoas também. Então, os sete artistas que estão aqui nessa exposição, Edu de Barros, Raoni Azevedo, Marina Zabenzi, Manuela Navas, Lucas Assunção, Carla Santana, Caio Luiz, Marcos Cardiano, estão aqui para contar as histórias deles e também as histórias que eles representam, de onde eles vêm, porque são artistas que representam zonas diferentes da cidade. Música Eu sou a Manuela Navas, artista visual de Caraguatatuba, que também é o litoral, só que fica em São Paulo. Então, eu trouxe uma série aqui para Casa Bicho que chama Não Sei de Onde Vim, e a parte que eu trouxe dessa série chama Contos do Mar. O meu trabalho tem sido permeado pela temática da afrodiáspora brasileira, e eu também me coloco no lugar de falar das pessoas negras que vivem no litoral, porque, afinal, os negros vieram trazidos pelo mar, né? Então, eu vejo essa conexão muito forte, que a nossa história aqui no Brasil teve início por aí. Então, ali é um elo que liga a gente com o nosso lugar de origem. Tanto é que o título da minha série chama Não Sei de Onde Vim, porque eu falo sobre esse não lugar, esse passado sequestrado da gente. Música A pintura também sempre está puxando para um aspecto de pintura renascentista, um aspecto religioso. E agora, tipo, ela volta no interesse de poder contar por meio de uma mesma plasticidade que tinha, talvez, em igrejas antigas ou em pinturas antigas, coisas que estão acontecendo no momento atual. Eu pego os temas contemporâneos e acontecimentos, desde meme, desde notícia de jornal e referências antigas, eu faço um mix e, tipo, vou criando a partir disso. Assim como o Edu estuda na pintura os temas religiosos, é também estudar quais são esses aspectos que a gente pode começar a jogar estruturalmente de recriar não só templos religiosos, mas também isso e a interseção disso com os templos artísticos. E aqui, em uma semana, a gente botou isso para cima. Em três semanas, o Eduardo pinta. Fica uma semana e aí a gente já constrói de uma forma que você já vai cortar em pedaços. A gente já pensa nessa desconstrução e como que o saque dos colecionadores e das galerias vai levar pedaços disso e querer ficar imaginando através do pedaço o que era a experiência daquela coisa no momento em que aquilo estava ativo na história.